Giração Jornal, quinta-feira, notícias com novas reflexões sobre a situação da criança e a onda preocupante de crimes sexuais. O quadro exige medidas mais práticas de combate. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros assuntos para o dia de hoje. Que passam pela criminalidade intensa, no Calemba 2, assaltos que tiram o sono à população. E ainda a subvenção da gasolina e a solução apresentada à classe dos taxistas na província da Huila. Jornalistas ouvidos sobre a estratégia de longo prazo do Angola 2050. Participação de Angola na Conferência Internacional do Trabalho. No Dia Mundial dos Oceanos, um olhar ao quadro preocupante da poluição marinha. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com novas reflexões sobre a situação da criança e a onda preocupante de crimes sexuais. Um assunto que voltou a ser motivo de análise em função das denúncias e o aumento de casos, que segundo especialistas na sociedade civil, exigem medidas mais práticas de combate. As formas utilizadas no atendimento das crianças vítimas de abuso sexual, bem como dos supostos prevaricadores, dominaram o primeiro dia do Fórum de Psicologia Criminal e Sistema de Justiça, que vai na sua terceira edição. De acordo com a provedora de justiça, Flor Bela Araújo, o agravar da pena para os casos de violação a menores seria uma medida assertiva para travar esse problema. Eu fui membro da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito. Nós sugerimos que as penas fossem maiores e que também a lei da violência doméstica, que fosse alterada, sabe que quem aprova as leis é a Assembleia Nacional. E as comissões, portanto, da Assembleia Nacional preferiram ponderar, talvez não pensando que a violação de crianças queria aumentar, como está a aumentar nos últimos dias. E um violador, portanto, deveria ter no mínimo 50 anos de prisão. Mas eu acho que violar uma criança e chegar muitas vezes a essa criança a morrer, deve ser o dobro, porque aí há dois crimes. Há o crime de homicídio e há o crime de violência contra uma criança. O pai, o padrasto e o avô são as figuras apontadas como os principais atores desse ato. Dados do Instituto Nacional da Criança, INAC, indicam para este primeiro semestre uma redução dos casos de violação sexual a menores em relação ao ano de 2022. Segundo a instituição, esta diminuição deve-se ao hábito de denúncia por parte das vítimas e, sobretudo, da sociedade em geral. No período de janeiro a maio, nós temos um controle de 168 casos que chegaram até nós enquanto Instituto Nacional da Criança. Se nós, sociedade, se nós, sistema de proteção à criança, não nos unirmos para o bem-estar das nossas crianças, que adultos, que homens e mulheres teremos na manhã. A criança abusada sexualmente desenvolve alguns transtornos que podem afetar a sua vida quando adulta. Vai criar uma série de antagonismos, principalmente sociais, vai acabar por se retrair, por se recolher. Pode desenvolver quadros depressivos, pode até levar a criança mais tarde ao suicídio. Da realidade que a gente tem, a gente percebe que o agressor sexual é uma pessoa comum. Está conosco, é o nosso professor, está tudo aqui. Entre fazer o bem e abusar sexualmente, a fronteira é mínima. Aqui, uma tendência da sociedade de olhar para o agressor sexual como toda agressor sexual de menores é pedófilo. Não, não temos nenhum agressor sexual angolano que tenha o diagnóstico de pedofilia. Porque para ter o diagnóstico de pedofilia tem critérios. O critério primeiro é exclusividade. Um pedófilo só tem interesse sexual por criança exclusivamente. Então, o indivíduo que tem a esposa, tem a namorada, depois também abusa sexualmente da criança, é um abusador sexual que deve ser responsabilizado criminalmente. A denúncia é a melhor forma de prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes. E a condição de insegurança e falta de proteção à criança, que tem sido cada vez mais notáveis no meio social, mobilizou a Faculdade de Medicina em Cabinda. Que juntou académicos e outros membros da sociedade civil para, em jornada científica, abordar o assunto. Os participantes dedicam maior atenção a questões ligadas aos cuidados de saciedade. A Faculdade de Medicina reuniu académicos e a sociedade em jornada científica para abordar sobre os cuidados a ter com a criança. Vários temas mereceram abordagem, com destaque para a problemática dos pais que fazem a automedicação aos filhos, a falta de consultas médicas às crianças e os cuidados a ter com as doenças que afetam os menores. As crianças mostram-se felizes com a jornada e pedem aos pais a terem mais cuidados com as crianças. Devem ser muito carinhosos e muito respeitosos às crianças. As crianças também devem ser muito respeitosos às professoras e aos pais e aos avós e às tias e aos tios. Os palestrantes afirmam que todas as instituições são chamadas a participarem no processo da proteção da criança. A Faculdade de Medicina tomou a iniciativa de aproveitar este momento para refletir sobre a criança, refletir sobre os cuidados médicos que recebem, o tratamento que a criança recebe na sociedade e também refletir sobre o que nós ensinamos para que os cuidados médicos de criança venham a ser de qualidade. As crianças de hoje são os médicos de amanhã, são os políticos de amanhã. Então, se nós não cuidarmos da criança, não prepararmos a criança, portanto, viremos a ter uma sociedade também não preparada. O reitor da Universidade, 11 de novembro, Kianvotamo, disse que o estado atual da criança na província é preocupante. Por isso, a academia deve dar a sua contribuição na mudança da consciência. Qual é a finalidade? Como vimos no caso da criança, é o bem-estar, a felicidade da sociedade. Portanto, o nosso papel no âmbito dos nossos objetivos, sobretudo da extensão universitária, tem de marcar a presença na sociedade, efetivamente. E seguimos para a zona do Calemba 2, município do Quilamba, que acha em Luanda, onde a criminalidade tira o sono à população. O bairro tem o histórico de ser o menos tranquilo da zona, segundo os moradores. Os assaltos constantes não param de fazer vítimas. Há necessidade de reforço nas rondas policiais. Os moradores da rua Amor e Paz e do Buraco, no Calemba 2, distrito urbano da cidade universitária, município de Talatona, afirmam que a criminalidade tem provocado muitas dificuldades. Nós, na Amor e Paz, não estamos mesmo bem. A bandidagem é demais. Não importa de dia como de noite. Por exemplo, hoje sofremos os mesmos assaltos nas casas, nas ruas. Matam. Estamos precisando mudar uma esquadra móvel e próximo. Precisamos de iluminação pública nas ruas também, através da bandidagem. As crianças passam mal também, eles se vão na escola, ficam sem agardidos, até na escola. No bairro do Buraco, infelizmente, a criminalidade é altíssima. Muito por causa das condições da viação mal iluminadas. O patrulhamento da polícia aqui é raríssimo. Raramente acontece aqui. E as rixas entre grupos também estão na base da causa. A juventude que se focasse mais naquilo que é essencial, que é a formação, que é a busca de formação acadêmica. E a nossa polícia nacional que apostasse mais nas periferias, que viesse mais aqui nos arredores fazer o patrulhamento. Aqui no mercado informal do Calemba 2, os mototaxistas e também os vendedores afirmam que a criminalidade perdeu o controle, principalmente no período noturno. Nós que vendemos cá não temos melhor segurança, porque há muita criminalidade cá. ainda ontem, à volta das 17 horas, vim aqui policial prender alguns, mas mesmo assim, nos massacra mesmo, maltrata-nos como vendedoras, traga nossos negócios. Precisamos da iluminação e da segurança. Nós não podemos sempre ficar nessa movimentação. Há momentos, homens da CIC passam aqui, estão a perseguir os gatunos. Nós passamos riscos aqui, temos que fugir. É muito risco. Mas nós só queremos um mercado, em condições, as zongueras vão deixar o Calemba 2. Nós temos sofrido muito, em termos de assaltos, aqui no Calemba 2, especialmente os nossos clientes. Assim mesmo como nós também, algumas vezes, tem vindo vários jovens, a mão armadas, e recebem os nossos veículos, dificultando assim os nossos trabalhos. Em termos de iluminação aqui no Calemba 2, é uma debilidade que nós temos. E o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda garantiu que vai se pronunciar sobre o assunto depois de apurar os factos nas esquadras policiais dos municípios do Quilambaquiacho e Talatona. Tanto no município do Quilambaquiacho como no Talatona, a falta de iluminação pública nas principais ruas, mercados e vias de acesso é apontada como um dos principais elementos que dificulta o combate à criminalidade. Dia Mundial dos Oceanos. Olhar atento ao quadro da poluição marinha. Em destaque. E agora o caso dos subsídios aos combustíveis e o aumento do preço da gasolina. Na Uila, depois das recentes manifestações, o governo da província reuniu com a classe dos taxistas e garantiu que a partir de amanhã começam a ser distribuídos os cartões de subvenção da gasolina. Hoje os taxistas voltaram à atuação normal. Os taxistas da província da Uila retomaram esta quinta-feira a sua atividade depois de dois dias de greve por reivindicação à não atribuição dos cartões de subvenção. A decisão saiu de uma reunião realizada no governo provincial da Uila. No final do encontro, o governador provincial garantiu que os cartões de subvenção começam a ser distribuídos aos taxistas esta sexta-feira. Como sabe, tivemos aqui um constrangimento na transportação das nossas populações que durou 48 horas. Trouxe grandes transtornos, mas voltado a esses dias que estávamos em negociação, felizmente, também agradecer aos próprios taxistas e à compreensão da nossa população. Hoje conseguimos chegar a um acordo e hoje mesmo vamos dar início à transportação das nossas populações em tantos transportes públicos na cidade do Lubanco e garantir que a partir da manhã começaremos a fazer a entrega dos cartões. E o reinício da circulação dos azuis e brancos satisfaz taxistas e utentes destes serviços. Estávamos a esperar de uma resposta que vinha a partir do governo provincial. E a gente teve essa resposta ao dia a dia hoje. Vamos esperar isso amanhã. Se por acaso se efetivar, então vamos todos trabalhar em sintonia com o Estado. Desde terça-feira a situação estava como você viu. Todo mundo ouviu e achou que para circular de um sítio para outro era necessário andar a pé ou pagar a moto, que é muito caro. Então, já que o táxi começou a circular há pouco tempo, então é muito benéfico para nós. A população passou por dias bastante extremistas. E, de facto, nessa altura é de luvar, vendo que a população vai ter maior mobilidade. E o delegado provincial da Almotrang disse que mais de 20 mil taxistas e mototaxistas de toda a província vão receber nos próximos dias os cartões de subvenção à gasolina. Temos um cadastramento superior a 20 mil, porque de cada dia que passa nós estamos a fazer o cadastramento. Vale lembrar que depois do Ambo, a Wille é a região do país onde as manifestações foram mais intensas. Os danos resultantes dos atos de protestos são avultados e alguns dos implicados, já nestas confusões, já estão detidos. 66 pessoas já foram detidas pela polícia na cidade do Lubango, no primeiro dia da greve dos taxistas, acusados de participação em Mutim. Segundo o porta-voz do comando provincial da polícia, entre os detidos está o jovem, que terá ateado fogo a um autocarro que circulava no trajeto centro da cidade, a centralidade da Quilembado. Neste processo de investigação e inteligência policial, foi possível identificar os indivíduos que fizeram parte, participaram deste mutim e que resultou na detenção de 66 destes indivíduos e na apreensão de 44 motorizadas, que os mesmos estavam a utilizar para cometimento destas tais práticas. Mencionar a questão de um cidadão de 20 anos de idade é um instigador desta situação toda, tanto é que o mesmo também pegou em alguns prontos em isqueiro e gasolina, ateou fogo a um autocarro nas imediações do Bate-Chapa. Propriamente estamos a falar do bairro Nambambi. E os detidos falam da sua participação nos atos de vandalismo na cidade do Lubango. Ninguém me motivou, nós mesmos que fizemos essa rebelião, para atirar esse fogo por baixo do carro, foi mesmo eu, o meu próprio pensamento. Quando tu vê a situação, está muito mal, o que eu fiz está errado, não devia fazer isso. Essa vida de ilusão não nos leva a nenhum lado. O que eu fiz está errado. Quando o autocarro estava a queimar, eu já estava em casa. Então, participar, na greve participei, mas nas arruaças, mas é que os taxistas estavam bem organizados. Não soubemos, até nós, os taxistas, nos perguntamos onde partiu essas arruaças. Não soubemos. A UNITA, partido do Galo Negro, fez hoje um pronunciamento sobre a medida do aumento do preço da gasolina, onde aponta falhas no processo de implementação e afirma que a população devia ser melhor preparada. O MPLA, por sua vez, reconhece que faltou mais comunicação no processo do lançamento da medida, mas sublinha, por outro lado, que há por detrás dos atos de protestos algum aproveitamento político. O grupo parlamentar da UNITA vai propor ao plenário da Assembleia Nacional a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas dos incidentes ocorridos nas províncias da Uila e do Uambo. O MPLA fala em aproveitamento político dos últimos acontecimentos ocorridos no país por conta do aumento do preço da gasolina. Vai propor ao plenário da Assembleia Nacional, na sessão plenária de 22 de junho, nos termos da Constituição da República de Angola e da lei, e com caráter urgente, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, voa o CPI para apurar de modo independente, isento, imparcial, as circunstâncias dos graves incidentes do Uambo e do Banco, que registraram oficialmente oito mortes, vários feridos, destruição de patrimônio público e privado. É uma decisão do grupo parlamentar da UNITA e vamos acompanhar o desenvolver até que a própria Assembleia Nacional também tome estas providências. A UNITA considera, por outro lado, que o momento para a retirada da subvenção à gasolina não é este. Para o líder do grupo parlamentar, a medida deveria ser antecedida por um período de sensibilização à população. Do ponto de vista técnico, nem se querem tomar decisão agora, não faz sentido algum. Não existem condições para as pessoas aguentarem, vou chamar o termo aguentarem, o impacto dessa medida. É bem verdade que nessa altura, eventualmente, haja algum aproveitamento político, pode ser isso, e também o facto de não haver uma comunicação mais eficiente, de maneiras que as populações possam compreender que, de facto, o Estado até esse momento gasta bilhões de dólares só para subvencionar os preços de combustível. Agravado é o facto também que nós não somos autossuficientes na produção destes derivados, ou seja, Angola ainda importa parte da gasolina a preços também diferenciados. Quanto aos incidentes ocorridos no país, os deputados do MPLA apelam aos cidadãos, em especial aos taxistas e mototaxistas, a absterem-se de atos de violência e vandalismo. Não se pode permitir o que aconteceu no Ambo, mas também devemos ver, na verdade, se houve algum excesso na atuação dos agentes da autoridade. E, na verdade, nós pensamos que o que os agentes da autoridade fizeram é tentar repor a ordem, mas se, na verdade, houve alguma autoridade que usou algum excesso e para além das suas obrigações de garantia da segurança, claro que acreditamos que as instituições competentes tomarão as medidas que se impõem. A juventude tem que ter calma, tem que ter esperança na liderança do nosso país e tem que confiar no presente e no futuro da Angola. O Presidente da República nomeou hoje José de Lima Maçano para o cargo de Ministro de Estado para Coordenação Económica, em substituição de Manuel Nunes Júnior, exonerado do cargo a seu pedido. Antes da nomeação, segundo uma nota da Secretaria da Imprensa do Palácio Presidencial, José de Lima Maçano foi exonerado do cargo de Governador do Banco Nacional de Angola, para o qual havia sido nomeado a 7 de dezembro de 2022. E no Dia Mundial dos Oceanos, que hoje se assinala, não deixamos de refletir sobre a necessidade de preservação do mar. Que é fonte de vida, de sustento e, igualmente, vítima de atos irresponsáveis de poluição que comprometem cada vez mais a continuidade de milhares de espécies. A crise climática, a poluição dos oceanos, através do plástico e produtos derivados do petróleo que colocam em risco o futuro da espécie marinha, continua a dominar as atenções de altas personalidades da sociedade civil e governamentais. Uma das estratégias do governo passa pela implementação do POEM, Plano de Ordenamento do Espaço Marinho. A gestão pesqueira sustentável é outra questão fundamental abordada no POEM. A pesca, que é uma das atividades económicas mais importantes em Angola, mas com a sobreexploração dos recursos pesqueiros que têm acontecido, pode levar à degradação dos ecossistemas marinhos e à redução da população dos peixes, a vulgo biomassa, que os nossos stakeholders tanto. Em representação do governador de Luanda, Manuel Homem, o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas sublinhou a importância do mar na vida económica do país e das populações. Refletirmos sobre a melhor forma de gestão sustentável destes recursos para que contribuam com a máxima das suas potencialidades para o bem-estar das populações atualmente viventes, mas também para permitir que ele sirva para gerações futuras. Falando por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, que hoje se assinala, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen Neto, destacou o turismo ecológico como uma das estratégias-chave para a conservação da biodiversidade marinha. Um outro aspecto prende-se com o turismo ecológico, que deve ser abordado como uma atividade económica importante para a conservação da biodiversidade marinha e para a promoção do desenvolvimento socioeconómico sustentável em Angola. E a representante da Embaixada da Alemanha em Angola disse que o governo angolano tem dado passos importantes para a proteção dos oceanos a nível interno e da região da SADEC. Angola tornou-se um pioneiro na região e, assim, mais uma vez, um passeio muito importante para a Alemanha na proteção dos oceanos. Continuaremos a prestar apoio bilateral e multilateral para concretizar e implementar os progressos registrados nos últimos anos. O projeto Marisma, a conservação da corrente de Benguela, que integra desde 2016 três países da região da SADEC, designadamente Angola, Namíbia e África do Sul, e a Agência Alemã de Cooperação Internacional, são os responsáveis pela fiscalização das referidas áreas de conservação marinha. Estamos de volta com as notícias no Girasol Jornal, no dia em que o Presidente da República nomeou um novo Ministro de Estado para Coordenação Económica, no caso José de Lima Maçano, que chega ao cargo depois de, a seu pedido, ter sido exonerado do cargo de Governador do Banco Nacional de Angola. E seguimos com mais informação. Os jornalistas foram hoje ouvidos sobre a estratégia de longo prazo, Angola 2050, que está em processo de consulta pública. Com a recolha de contribuições, o Executivo pretende ver o plano baseado em vários eixos concernentes ao desenvolvimento mais enriquecido. A estratégia de longo prazo, Angola 2050, é um documento orientador de todo o Sistema Nacional de Planeamento, elaborado num processo que durou aproximadamente quatro anos. Na escultação, com os jornalistas, o Ministro da Economia e Planeamento apresentou os meandros da sua execução. Desta vez, nesta estratégia de longo prazo, nós teremos mais centros hospitalares, portanto, a mais pequena dimensão para que possamos estar em todos os agregados populacionais, não é? Mas a educação, de facto, é aquela que eu mesmo, através da educação, posso fazer saúde, não é? Porque a educação, hoje, a nível mundial, ela está baseada na prevenção. Segundo Mário Caetano João, embora muitos defendam que a alta taxa de natalidade possa prejudicar o crescimento da economia angolana, a realidade é que o país precisa cada vez mais de força de trabalho. Nós temos, neste momento, temos um boom populacional, temos uma taxa de crescimento de aproximadamente 3% ao ano, fazendo com que cerca de um milhão de angolanos estejam a nascer por ano. É claro que isto faz pressão sobre o bolo, portanto, sobre o produto interno bruto, isso faz pressão, faz pressão principalmente no que toca à renda per capita, não é? Portanto, a nossa renda per capita começa a ser pressionada pelo aumento substancial de consumidores, não é? Isto faz com que nós racionalizemos, é claro que a taxa de natalidade, principalmente com o planeamento familiar, é mais incisivo, mas temos que reconhecer que isto não será possível a curto prazo, não é? A curto prazo. Por outro lado, nós temos que trabalhar a curto prazo para transformarmos essa força de trabalho, essa força laboral, numa força produtiva e efetivamente nos possa prover com muito mais bens e serviços. E para execução da estratégia de longo prazo Angola 2050, o ministro afirmou que se vai precisar de um financiamento de 900 mil milhões de dólares. Até 2050, nós estamos a prever uma necessidade de financiamento de cerca de 900 mil milhões de dólares, portanto, cerca de um bilhão de dólares, portanto, 10 elevado a 12, não é? 10 elevado a 9, perdão, 10 elevado a 9, portanto, com 9 zeros. E, portanto, mas isso não será tudo provido pelo Orçamento Geral do Estado. A estratégia de longo prazo Angola 2050, que projeta o desenvolvimento do país nos próximos 27 anos, reitera a necessidade de se acabar com a dependência do petróleo. Líderes governamentais e empregadores de mais de 180 países estão reunidos em Genebra, na Suíça, palco de mais uma edição da Conferência Internacional do Trabalho. O encontro, o debate, entre outros temas, a proteção social dos trabalhadores, direitos, formação de qualidade. Angola também participa deste evento. A sessão número 111 da Conferência Internacional do Trabalho deu início às atividades na última segunda-feira. A agenda, que vai até o dia 16 de junho, conta com a participação de representantes dos trabalhadores, governos e empregadores de 187 estados-membros da Organização Internacional do Trabalho. Esta é a primeira vez que o encontro acontece no formato presencial desde 2019. A delegação angolana é chefiada pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. Integra a Embaixadora de Angola nas Nações Unidas, Margarida Isata, além de especialistas do MAPTES e parceiros sociais, com destaque para a Associação Industrial de Angola, Câmara do Comércio e Indústria, Federação de Mulheres Empreendedoras de Angola, Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada da UNTA, Força Sindical de Angola e Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Entre os temas a serem discutidos estão a aprendizagem da qualidade, proteção social, transição justa com foco a uma economia e sociedade ambientalmente sustentável para todos, proposta de convenção e recomendação para a inclusão de trabalho saudável e seguro no quadro dos direitos fundamentais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho e conquista da igualdade entre mulheres e homens no trabalho. Já na segunda semana da conferência, entre os dias 14 e 15 de junho, será realizado um fórum de alto nível que tem como tema central justiça social para todos que busca abordar as necessidades de ações crescentes e coerentes em apoio à justiça social no mundo. De lembrar que Angola tem trabalhado para encontrar as melhores normas que se ajustem ao novo contexto do trabalhador. Há 25 de maio desse ano, foi aprovada a proposta de alteração da Lei Geral do Trabalho, um documento que traz algumas das principais preocupações a nível jurídico-laboral que beneficia trabalhadores e empregadores. Em discussão na Casa das Leis, está também o Código de Processo do Trabalho. O diploma serve como meio para aplicação das normas da Lei Geral do Trabalho perante os órgãos de justiça, como os tribunais e os juízes. Celebrações da Semana Africana na Unesco, que tem como sede Paris na edição 2023. Angola está presente no evento, com uma delegação liderada pela Ministra de Estado para a Área Social, que, a margem do encontro, abordou em reunião com o Diretor Adjunto da Unesco questões relacionadas à terceira edição da Bienal de Luanda, marcada para novembro deste ano. A Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringot-Allen, participa nas celebrações da Semana Africana na Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação Unesco em Paris, França. O tema escolhido pela União Africana para este ano é dedicado ao Acordo de Estabelecimento da Zona de Livre Comércio Continental e esta edição está a ser celebrada em duas fases. Uma primeira que coincidiu com o dia 25 de maio, Dia da África, enquanto a Jornada da África da União Africana e a Semana Africana na Unesco realizam-se até sexta-feira com diversas atividades. À margem da Semana da Unesco, a Ministra de Estado para a Área Social e o Diretor Adjunto da Unesco para Prioridades em África reuniram-se nesta quarta-feira e falaram de questões relacionadas com a terceira edição da Bienal de Luanda, marcada para novembro deste ano. Discutimos aquilo que deverão ser os caminhos para a sua concretização e a Unesco, portanto, enquanto parte integrante desta plataforma está receptiva e vamos é continuar a trabalhar que é para, portanto, nas datas em que ambas as partes se propõem realizar, consigamos, naturalmente, realizar a terceira edição da Bienal de Luanda. A reunião aconteceu na sede da Unesco e teve também como base o fortalecimento do pan-africanismo. Para o Diretor Adjunto da Unesco, a Bienal de Luanda é uma oportunidade de celebrar a riqueza cultural do povo africano e incentivar a cultura de paz. A próxima edição que preparamos o foco será segmentado na educação e criar diálogo com líderes de grandes organizações de jovens sobre a paz. Penso que será um momento de reflexão e ensino para os líderes e a população jovem. A ministra de Estado, Dalva Ringotte Allen, tem cumprido uma agenda artística e cultural vasta que inclui visitas guiadas, como a que realizou ontem na Biblioteca do Centro Cultural Georges Pompidou. A Semana Africana na Unesco encerra sexta-feira com a realização de uma gala. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás considerou de positiva a visita de trabalho de três dias à China. Jornada que teve como ponto alto a assinatura do memorando para a construção de uma refinaria no Lúbito. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins, assinou em nome da Petrolífera Nacional Angolana o memorando de entendimento com a empresa China Nacional Chemical Engineering de forma a captar o financiamento necessário para a construção da refinaria do Lúbito na província de Benguela. O ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que foi testemunha da assinatura desse memorando, disse que o passo seguinte é trabalhar para a criação de condições para a evolução do memorando para um contrato de construção e financiamento do projeto. A assinatura do memorando criar todas as condições para a evolução do memorando para um contrato de construção e financiamento deste projeto, que também é importante para a integração regional de Angola na África Subsariana, porque o projeto está localizado na cidade do Lúbito, que é uma cidade portuária e também uma cidade com um caminho de ferro que liga o nosso país, a República Democrática do Congo e no futuro ligará também a República da Zâmbia. Diamantino Azevedo considerou em entrevista a uma televisão chinesa que houve melhoria nas relações entre Angola e China e deixou patente que espera do gigante asiático a maior contribuição no que diz respeito à transição energética. A nossa relação dura já há 40 anos, portanto, há bastante experiência entre os dois países e é baseado nessa experiência que poderemos, então, melhorar esta relação, tornando-se uma relação mais adaptada à nova situação mundial após a Covid e toda essa dinâmica que o mundo atravessa numa fase da transição energética e eu creio que a China pode dar um bom contributo para que a transição energética seja uma transição justa e contribua efetivamente para a segurança energética de todo o mundo e que para os países como Angola, que são países mais pobres até na questão energética, não sofram. Angola é um país produtor de petróleo, porém, importa 80% das necessidades dos seus derivados, cenário que, segundo o ministro, será eliminado com a autossuficiência na produção. Daí, ter-se partido para o projeto de construção da refinaria do Lubito com a capacidade de 200 mil barris por dia. Durante três dias, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás manteve contactos com diferentes instituições locais no ramo petrolífero e financeiro, estando sempre acompanhado do embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na China, João Salvador Neto, os principais executivos da Sona Angola e o responsável máximo da Agência Nacional de Petróleos, Gás e Biocombustíveis. Eleições na Guiné-Bissau. Resultados provisórios. Em destaque. Com ligação Pai-Terra, arranca, vence legislativas com maioria absoluta na Guiné-Bissau. É um dos assuntos do compacto internacional a seguir desenvolvido pela Edna Firmino e na Bonit. São apenas resultados provisórios. Boa noite, Kina Santos. Boa noite, Simão Mundula. Sim, são apenas resultados provisórios. Esta é a notícia que abre o compacto internacional. Boa noite a todos. A coligação Pai obteve 54 dos 102 deputados no Parlamento segundo os resultados provisórios anunciados hoje pela Comissão Nacional de Eleições. A coligação Pai-Terra-Ranca é liderada por Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Outras notas internacionais já a seguir. A coligação liderada por Domingos Simões Pereira inclui também a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, o Movimento Democrático guiniense e o Partido Social Democrata. Os resultados provisórios indicam que o Movimento para a Alternância Democrática de Umaró, Sissocó e Embalou, ficou em segundo lugar e obteve 29 deputados na Assembleia Nacional Popular, mais dois assentos do que em 2019. Em terceiro lugar, ficou o Partido de Renovação Social com 12 deputados, uma grande descida em relação aos resultados das últimas legislativas, quando obteve 21 assentos. O grande derrotado das eleições legislativas é a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo primeiro-ministro processante Nuno Gomes Nabiã, que obteve apenas um deputado. Durante a campanha eleitoral, Umar, o Sissocó e Embalou, reiterou em declarações que não iria nomear Domingos Simões Pereira para primeiro-ministro nem o vice-presidente do PAIGC, Geraldo Martins. As várias missões internacionais de observadores eleitorais que acompanharam o processo eleitoral consideraram, nesta terça-feira, que as eleições de domingo decorreram de forma pacífica e Ordeira. Foram confirmadas as primeiras três mortes na sequência do colapso da barragem da Nova Kakóvka no sul da Ucrânia. As três pessoas morreram afogadas em zonas ocupadas pela Rússia na província de Kherson. De acordo com as autoridades locais, 4 mil pessoas russas e ucranianas foram evacuadas das margens do rio. Entretanto, ainda não foi calculada a verdadeira dimensão da catástrofe, uma vez que mais de 60 mil pessoas viviam na zona. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou a ajuda às organizações internacionais. A União Europeia diz que está a responder canalizando apoio através do seu mecanismo de proteção civil. O suporte inclui filtros de água, geradores, tendas, camas, cobertores e outros. Seis crianças e um adulto foram feridas por um indivíduo armado com uma faca num parque infantil na cidade de Annecy, na França, nesta quinta-feira. Segundo a polícia francesa, duas das crianças com cerca de três anos e o adulto estão em estado crítico num hospital regional. O suspeito do ataque é um homem sério de 30 anos que foi detido devido à pronta intervenção da polícia, adiantou o ministro do interior da França, Gérard Dourmanie. Na sua conta do Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron chamou o ataque de covardia absoluta. O Parlamento francês observou um minuto de silêncio em respeito às vítimas do ataque. Nós voltamos amanhã com mais atualidade internacional. Kina e Simeão, boa noite. Continuação do Último Jornal. Boa noite e bom descanso para ti, Edna. Estamos juntos e falamos a seguir da saúde do Papa Francisco. Que passou por uma intervenção cirúrgica de cerca de 3 horas, mas segundo o Vaticano, o Santo Padre passa bem. O Papa Francisco passou bem à noite depois de ontem ter sido submetido a uma cirurgia no Hospital Gemelli em Roma, capital da Itália, devido a uma hérnia abdominal. Segundo informação do Vaticano, a noite de Francisco correu bem. O porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni, disse que o Papa foi informado sobre as mensagens de proximidade e afeto enviadas para si e expressou a sua gratidão ao mesmo tempo que pediu que continuem a rezar por si. O Santo Padre foi submetido a uma cirurgia de 3 horas na quarta-feira. O Papa passou por uma laparotomia e uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. Em consequência deste facto e por precaução, todas as audiências estão suspensas até o dia 18 deste mês, segundo o porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni. Na sequência das últimas eleições gerais realizadas no país, o MPLA deu hoje início aos debates na primeira reunião metodológica do partido que junta em Luanda delegados provenientes de todo o país. Estão em debate no encontro vários temas relacionados à dinamização das políticas internas e na abertura da reunião. A vice-presidente do MPLA destacou o êxito do trabalho como fundamento para as vitórias eleitorais. Trata-se da primeira reunião metodológica depois das eleições gerais de 2022. No encontro que decorre até sábado estão a ser discutidos temas como organização e inserção na sociedade, estratégia de comunicação e marketing do MPLA para o período 2023-2026, Plataforma de Gestão de Quadros e outros. Em fase da retirada gradual da subvenção aos combustíveis com realce para a gasolina, Luísa Damião alertou o Executivo para continuidade na criação de políticas que visam diminuir o impacto da medida no bolso do cidadão. Encorajar o Executivo a continuar a tudo fazer para o equilíbrio macroeconômico e a remoção das distorsões que ainda prevalecem no nosso sistema de preços aumentando os ganhos sociais das nossas populações. A este respeito o partido acompanhará efetivamente que as medidas tomadas possam beneficiar as nossas populações. Nos próximos dias o partido que sustenta o governo vai conduzir uma campanha de massificação da informação sobre a pertinência da retirada da subvenção aos derivados do petróleo. Com esta campanha para além de assinalarmos o bem fundado da medida evitar-se-á a desinformação e ruídos explicando corretamente às populações que mais investimentos poderão ser feitos em setores chave como na educação na saúde na segurança social na habitação e fundamentalmente no combate ao desemprego que é um dos grandes desafios sociais que ainda persiste afetando parte considerável da população com realce para a nossa juventude. Quanto à subida do preço da gasolina participantes da reunião consideram ser necessária todavia admitem que a comunicação sobre a tomada da decisão precisa ser mais difundida. A subida do preço do combustível uma medida a todos os títulos necessária na qual foram acautelados os interesses e a proteção das famílias mais vulneráveis mas que por alguma insuficiência de comunicação de diálogo e de abertura participação dos cidadãos acabou sendo mal interpretadas. Nós entendemos que são situações legítimas e onde nós queremos acreditar que só nos resta uma solução é sensibilizar mobilizar a nossa a nossa juventude como era a situação os mototaxistas e para ir além. O grande objetivo uma das coisas muito bonitas que o governo fez é de continuar a manter o preço através logicamente de métodos que poderão vir a ser usados através de cartões que é para as pessoas se poderem beneficiar. Em consequência da alteração no preço da gasolina registaram-se manifestações que causaram algum tumulto na província do Ambo. Neste sentido a governadora local garantiu que os mais de 5 mil taxistas e mototaxistas já começaram a receber os cartões para aquisição de combustível. Recebemos ontem os 5 mil cartões e então o que queremos é que estamos a trabalhar junto com o banco e quero acreditar que a esta altura provavelmente os primeiros cartões já terão sido entregues. Vamos trabalhar nesse sentido para que evitemos situações que ocorreram na nossa província do Ambo. Não são nada boas, famílias ficaram sem os seus parentes e através desses órgãos continuo e reitero apresentar as nossas sentidas condolências às famílias enlutadas. Fechamos com detalhes sobre uma iniciativa de preservação ambiental. E que junta a Associação dos Taxistas Angolanos e o Governo Provincial de Luanda. A Semana Ambiental vem com um conjunto de medidas decretadas pela Organização das Nações Unidas que visam chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população sobre a necessidade de se implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. em Luanda esta recomendação está também incluída na agenda dos cidadãos que avaliam o atual estado do ecossistema da capital. Tempo anterior era muito jardim, árvore, mas esses tempos já não tem muito, já não tem, é difícil encontrar. Tem pessoas que ainda urinam e pronto, fazem lixo diante das flores, das plantas sobretudo. de facto nem isso que os seres humanos pretendem, pois que ela nos dá o meio ambiente, nos traz oxigênio, devemos ter aquele amor de tratá-lo bem, regar e sobretudo um cuidado que na realidade todo mundo tem essa responsabilidade. A Associação Nacional de Taxistas e Lotadores de Angola mostrou-se engajada na campanha de sensibilização ambiental que conheceu o seu tiro de largada na manhã desta quarta-feira em Luanda no Largo Irene Cohen 1. Agora, com esta campanha junto do Governo Provincial, levaremos mais uma vez esta mobilização dos nossos associados para poderem colocar os lixos dentro dos cestos e assim nas viaturas. Tratando-se de uma parceria entre o Governo da Província de Luanda e a Associação Nacional de Taxistas e Lotadores de Angola, Manuel Loma enviou nos azuis e brancos uma oportunidade para a massificação da mensagem, tudo pela facilidade que têm os taxistas de estarem em diversos lugares da cidade de Luanda. Aproveitamos esta efeméride do dia 5 de julho, junho, para também destacarmos as nossas campanhas de sensibilização nos programas de saneamento e limpeza da cidade e aqui com a participação dos taxistas que têm, como sabem, uma rede bastante alargada e que podem rapidamente passar esta mensagem aos cidadinos de que todos devemos continuar a contribuir para que Luanda continue a ser esse lugar, que estamos empenhados todos em trazer uma melhor qualidade de vida. Nesta atividade que se enquadra nas comemorações da Semana Ambiental, os automobilistas terão participação direta com o ato de sensibilizar pessoas, promovendo deste modo a ação ambiental em toda a capital. Recorda-se, em 2022, comemorou-se 50 anos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente com o tema Uma Só Terra. Esse tema foi escolhido para nos lembrar que este é um planeta só, de que todos somos responsáveis. E assim termina a edição de quinta-feira de GiraSol o Jornal. Ficam os agradecimentos de sempre. Nós voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto